De forma prática e descomplicada, eu vou te ensinar como fazer essa arte aqui com o seu próprio smartphone. Muita gente acredita que não é possível fazer arte com o celular, mas quem já é inscrito aqui nesse canal sabe que é possível sim e eu vou te mostrar como fazer isso. Para que a gente comece a fazer a nossa arte, a gente precisa entender quais são as informações necessárias para a nossa publicação. A nossa publicação vai ser feita para o Instagram, para o feed do Instagram, de onde vai ser uma live que vai ser dia 15 e dia 16, feita pela Igreja Assembleia de Deus. E eu não sei isso só de cabeça, eu anotei tudo isso, então eu te aconselho que você anote as informações que você precisa ter na sua arte para que você não fique perdido. Eu anotei aqui em um papelzinho, mas você pode anotar no bloco de notas, pode ficar à vontade na forma que você anota as informações que você não precisa ter no cartaz. Mas antes de fazer o cartaz, por favor, anota, porque assim você não vai se perder, tá bem? Pronto, agora que a gente já sabe as informações, a gente vai em busca do tamanho ideal para a nossa arte. Se a gente vai fazer arte para o Instagram, o Instagram pela internet aqui tem vários tamanhos, tem o tamanho do Stories, tem o tamanho do Feed Horizontal, mas o tamanho que fica mais visível lá para o usuário é a imagem quadrada do Feed, que o tamanho aqui é 1080 ou podemos falar também 1080. Então, quando a gente abrir o nosso aplicativo, vamos aqui no nosso Pixel Lab, a gente vai deixar o tamanho 10 por 80. Então, vamos vir aqui no tamanho, tamanho de imagem e deixar o tamanho 10 por 80. Se você não fizer esse procedimento no início da sua criação, você corre o risco da sua imagem ficar com qualidade baixa, porque se o mínimo é 1080 ou 1080, você pode, vamos supor, se você faz 800 por 800, isso é um perigo, porque você vai estar jogando no Instagram com uma qualidade menor, então a sua imagem vai ficar com uma qualidade menor, ela vai ficar com aqueles quadradinhos. Então, essa aqui é uma forma de solucionar um problema que muita gente tem. Por que minha imagem está com baixa qualidade? Talvez foi porque você não fez ela no tamanho ideal, aí quando você exporta, ela fica com uma baixa qualidade, tá? Já estamos com o tamanho correto, agora a gente vai atrás dos personagens. Eu gosto de começar pelos personagens, porque aí a gente consegue entender um pouco mais sobre o que a gente vai transmitir na nossa arte, tá? Então, abrindo aqui o Google, eu já fiz uma leve pesquisa aqui dos dois personagens. Um deles aqui é o Paulo Neto, eu gostei muito aqui dessa imagem, que ele está de forma carismática. Peguei essa imagem aqui e já recortei o fundo. Tem vídeo meu que vai estar aparecendo no card e vai estar na descrição de como você pode remover o fundo, tá? Nessa aula eu não vou te explicar para não ficar muito longa. Então, além aqui do Paulo Neto, tem a Midian Lima, eu gostei muito dessa imagem aqui dela, vai combinar muito bem com a do Paulo Neto, porque os dois estão bem extrovertidos, tá? Então, baixado aqui as duas imagens, a gente já consegue começar a nossa criação. Eu gosto de deixar tudo limpo, então vamos deixar aqui a cor de fundo branca e vamos começar a aplicar os efeitos do fundo. Eu já tenho uma pasta de criação aqui que eu deixei os arquivos para te ensinar essa arte, mas vamos ver aqui, eu vou utilizar essa textura aqui, essa textura de papel que eu gosto, tá? Então, vou cortar aqui e vamos aumentar o tamanho. Cadê? Aqui, rola um pouquinho, tamanho relativo e aumenta o tamanho e deixa tudo preenchido. Mas eu não quero só utilizar essa textura aqui, eu quero utilizar outra, então eu vou te mostrar como baixar texturas. Essa aqui eu já baixei, mas eu vou te ensinar como baixar aqui pelo site chamado Freepik. Esse site aqui é muito bom, você clicar nele, é só você colocar aqui textura, vinheta, eu vou baixar uma vinheta aqui, vinheta. Quando você digitar aqui o nome, olha só lá embaixo e vê se ele está em português, porque se não estiver em português, você não vai conseguir encontrar muitas imagens, porque ele vai estar em inglês, então ele vai entender que você só tem que precisar em inglês, então olha aqui embaixo antes, tá? Então aqui tem várias vinhetas disponíveis para você, algumas tem essa coroa aqui, que são a premium. Para que você consiga baixar, você tem que baixar a que não tem a coroa, tá? Você às vezes pode até baixar por aqui, baixar direto, eu vou abrir aqui para você ver, que dá para utilizar, já que a gente vai utilizar para a rede social. Só que se você quiser baixar com alta qualidade, vamos aqui botar apenas da grátis, se você quiser baixar ela com alta qualidade, de forma que você tem que clicar aqui, você tem que clicar para entrar nela e baixar, você só consegue baixar a que não tem cadeado, tá? Como a gente está fazendo para a rede social, você consegue segurar ali e baixar tranquilamente, tá? Porque você não precisa de tanta qualidade assim. Agora, caso você queira muita qualidade, faça isso. Da onde você clica aqui, vem e extrair, extrair o arquivo para onde você quer. Eu vou extrair aqui para a minha pasta aqui do canal, da onde tem essas artes. Vamos extrair, perfeito. Aqui, a imagem vai estar aqui para o nosso uso. Então vamos lá, abrir o Pixelab e vamos na galeria encontrar aqui a nossa imagem, perfeito. Vamos deixar ela quadradinha também. Vamos dar um OK aqui e vamos aumentar o tamanho dela inteiro. Pronto. Essa imagem aqui, ela está na frente da minha textura de papel. Eu quero que ela fique no fundo. Não, vamos deixar na frente. Vamos mudar um pouco aqui o processo, mas vamos tirar aqui a saturação. Vamos deixar ela preto e branco. E depois de deixar ela preto e branco, a gente vai tirar um pouco a opacidade, porque ela vai se infundir com o papel. Então, o papel que era totalmente branquinho, perceba aí o que acontece. Ele dá um efeito um pouco de vinheta ali, pega a textura dessa vinheta, que é como se fosse uma parede com uma sombra ao redor, e deixa o fundo com um aspecto mais legalzinho, tá? Eu vou até diminuir um pouco mais a opacidade para ficar tipo um cinza, não ficar muito escuro. Perfeito. Aqui sempre a gente consegue abrir as nossas camadas, né? Eu vou bloquear aqui para a gente não ficar mexendo no fundo sem querer. Pronto. Feito aqui o fundo, eu vou novamente aqui na nossa galeria, vou botar aqui uma pasta e vou pegar esse celular aqui, ó. Porque a gente vai fazer... Cadê? Celular. Pronto. Porque a gente vai fazer algo bem legal. A gente vai fazer de conta que nossos personagens estão saindo desse celular aqui. Deixa eu cortar aqui o acesso, para que não fique passando. Pronto. Perfeito. Vamos aqui centralizar ele. Vamos pegar aqui porção relativa. Centralizar. Como se a gente está aqui, com as duas costas, né? E agora aqui a gente vai rotacionar. Vamos rotacionar aqui assim, ó. Pronto. Centralizamos, rotacionamos e deixamos o celular aqui no meio da nossa tela. Se você chegou nessa aula com a intenção de aprender a arte que está na capa desse vídeo, você vai conseguir aprender. Mas caso você queira evoluir como design, eu peço que você assista até o final, cara. Porque eu vou te explicar vários processos, vários efeitos que você vai conseguir aplicar em qualquer arte, em qualquer variação que você queira fazer. Tá bem? Qualquer dúvida que você tiver, é só você me perguntar e me seguir lá no Instagram. Tá bem? Vamos lá para o tutorial. Agora que a gente já fez isso aqui, eu vou fazer um efeito legal aqui, que é de um retângulo. Um retângulo aqui por trás do celular. Inicialmente está na frente, mas eu vou passar ele para trás, viu? E vamos ver aqui a questão do raio. A gente vai bolear as quinas. Perceba que quando eu mexo aqui no raio, aqui não é boleando. Eu vou bolear para aquele caso aqui com o celular. Vamos pegar esse branco e jogar para trás do celular aqui. Vamos tirar o zoom. Legal. Perfeito. Então a gente já está fazendo aqui com que tenha uma imagem branca atrás do celular. Vamos adicionar os cantores, para que a gente já consiga aqui ter as dimensões de tamanho e tudo mais. Então vamos pegar aqui a cantora. Eu sempre gosto de tirar esse acesso aqui. Tiro esse acesso. Vamos diminuir ela. E vamos deixar ela mais ou menos aqui assim. A cabeça, ela vai sair um pouquinho só do celular. Perceba que aqui embaixo eu já deixei meio que reto para que facilitasse. Porque a minha intenção já era essa. De fazer ela meio que saindo do celular aqui. Então, se eu não conseguir ajustar muito fino aqui no dedo, o que eu posso fazer é vir no joystick, tirar todo o pixel e dar só um clicker. Quando você aumenta mais o pixel, ele dá um pulo maior. Quando você diminui o pixel, ele vai andando mais devagarzinho. Está vendo? Então vamos aqui aumentar. Diminuir. Pronto. A gente vai clicando aos poucos até a gente sentir que está ok. Para mim aqui está perfeito agora. Colocamos aqui a cantora. Vamos colocar o palo neto. Vamos cortar aqui o acesso. Então estou fazendo com calma aqui para você ir vendo, tá? Então veja só para você não perder nenhuma informação legal. Então, aqui o palo neto eu vou crescer um pouquinho. Ele está maior que ela. Como ele está na frente dela, a gente pode dar a entender que ele está um pouco maior. Só que eu sempre gosto de medir cabeça com cabeça aqui. Porque a gente consegue ter uma perspectiva de... De... Como eu posso dizer? De proporcionalidade, né? Só que eu vou crescer um pouquinho mais ele. Porque realmente ele vai ficar na frente. Se ele ficasse atrás, não ficaria tão interessante. Eu acho que assim está mais legal. Nessa fotografia aqui, dá a entender que a atração do palo neto é mais importante. Então você tem que ver. Se o dela fosse mais importante, você tem que jogar ela para frente. Só que nessa posição aqui, que eles estão, a foto dela não está interessante que ficasse no fundo. Então, você tem que se ligar nessas coisas, porque caso você queira que ela tenha uma importância maior na criação, você teria que pegar uma foto que ficasse mais próxima dela e que ela se destacasse mais, tá? Ou procurar uma foto do palo neto que se destacasse menos. Vamos clicar aqui no palo neto só para a gente descer um pouquinho. Então vamos descer. Descer mais um pouco. Perfeito. Está bem alinhadinho ali. Eu vou selecionar os dois. Não, mas claro não. Editar os dois. Vamos vir aqui no joystick para que a gente alinhe um pouco mais os dois aqui. Perfeito. Vamos aqui colocar o cadeado em tudo, né? Para que a gente não saia mexendo loucamente. Vamos agora analisar um pouquinho. Então, se eu for analisar aqui e ver as informações que eu preciso ter, live no Instagram. Tá. Então vamos começar a acrescentar essa informação aqui. No Instagram. Eu vou colocar no Instagram menor porque eu quero dar stack no live. Vamos colocar aqui no Instagram. Vou deixar tudo minúsculo mesmo. Vamos vir aqui na opção de centralizar. Posição. Posição não. Posição relativa. Centralizar. Vamos caprichar na fonte, né? Para não deixar uma fonte muito simples. Vamos vir aqui em minhas fontes. Vamos colocar uma fonte Monteserrat. Monteserrat mais bold. Essa aqui. Monteserrat bold. No Instagram. Vamos diminuir um pouco o tamanho. Tamanho, tamanho, tamanho. Tamanho, tamanho. Vamos cravar aqui nos 40. Depois a gente pode mexer no tamanho, tá? É só para a gente entender um pouco mais. Vamos deixar aqui nos 45. Vou ficar maior. Vamos pegar a função relativa. Perfeito. E agora vamos pegar a posição para a gente descer um pouco aqui. Então, no Instagram. Agora a gente vai duplicar esse texto. Eu gosto de duplicar porque você já pega a mesma propriedade. Tipo, a mesma fonte, o mesmo tamanho, a mesma cor. Vamos clicar duas vezes. E vamos colocar aqui Live. Só que vamos deixar tudo em maiúsculo. E vamos trabalhar com o tamanho maior, é claro. Que a gente quer destacar mais. Então, de 45 eu vou para 90. 90 não. Bem grande. Vamos deixar aqui 230 por enquanto. 230. Também relativo. Vamos deixar mais ou menos aqui. Pronto. Já estou vendo ali que em cima. Está um pouco apertadinho para a ideia que eu quero fazer. Eu quero fazer como se fosse Live. Live de novo embaixo. Ele meio que fazer uma escadinha. Então... Eu preciso descer um pouco mais os personagens. Só que antes de descer, vamos terminar de fazer o efeito nessa fonte. Que no caso a gente precisa de uma fonte mais bold ainda. Né? Então, a gente precisa vir na cor. Na cor não. Na fonte. Vamos vir aqui na fonte. Minhas fontes. E procurar o Montessirar mais bold ainda. Aqui no caso seria a black, né? Montessirar black. Vamos dar um ok. Vamos vir na opção de contorno. Para que a gente faça um efeito que eu particularmente gosto muito. Deixando o contorno. Pegando a cor dele. Clicando aqui no mais. E tirando a opacidade. A gente fazendo isso. A gente vai deixar só ali o contorno. Do nome. As letras estão bem juntas. A gente pode mudar isso com um pouco de espaçamento maior. Então, vamos aumentar aqui. Deixando com cinco. E vamos sempre alinhando. Para que nossa arte fique proporcional. Será que eu tenho uma fonte mais redondinha? Que eu achei ela com a quina muito reta, né? Então, vamos ver se a gente tem aqui. Fonte. Minhas fontes. Vamos ver se tem alguma opção de boleia. Acho que eu não tenho. Eu teria que baixar, né? Aí, essa aqui já, por si, só já é assim, né? Com só o contorno. Tá, então vamos cancelar. Vamos deixar essa fonte mesmo. Vamos deixar essa fonte aqui. Deixa eu ver no contorno. Vamos ver se tem alguma opção de boleia. Acho que não tem. Não estou lembrando se tem. Mas está bom. Está bom aqui por enquanto. Gostei ali da tonalidade cinza. No nome no Instagram. Então, a gente vai deixar a tonalidade cinza aqui também. Vamos pegar aqui. E arrastar um pouco. Não, espera aí. É só no contorno, né? Então, vamos no contorno. Vamos aqui no mais. E aumentar aqui. Ou diminuir aqui, tirando um pouco do preto. Para deixar um tom mais cinza. Tá, vamos deixar mais escuro. As cores a gente vai definir mais para frente. Só para a gente ter uma noção aqui de como ficaria, tá? Então, vamos duplicar mais uma vez esse nome no Instagram. Vamos alinhar ele ao centro aqui. Dá um OK. Vim com a ferramenta posição. Aumentar aqui para não andar mais rápido. E ir descendo aqui. Pronto. Acho que ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, se ele vai ficar mais ou menos aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou descer eles dois. Ou vou descer esse Instagram aqui. Ou esse Live. O Live fica atrás dos cantores. Perfeito. Vou selecionar um grupo de objetos. que seria o fundo branco, o celular e os dois cantores. Vamos aqui vir em mover. Para que a gente desça aqui eles. Para que pegue a cabeça do personagem. Fique mais ou menos ali na metade do Live. Daí a gente consegue ter um porquê maior lá em cima, né? Tipo, uma intenção maior. Colocando ali as informações, vamos duplicar esse nome no Instagram. Vamos alinhar. E alinhar lá embaixo. Pronto. Vamos aqui colocar o nome da igreja. Colocando tudo aqui em caixa alta. Perfeito. Precisamos alinhar novamente. Dá um OK. Vim em posição. Acho que 10 pixels está bom. Vamos subir aqui. Vamos deixar próximo no celular. Quando acontecer isso aqui, de um nome ficar embaixo, você só precisa aumentar a caixa de texto. Então você pega aqui no canto. Aqui você diminui a caixa de texto. Aqui você aumenta. Aí agora, se fazer isso, sai do alinhamento, né? Vamos alinhar novamente. Perfeito. Vamos clicar nele aqui. E vir na opção de cor. E vamos utilizar o mesmo cinza que a gente está utilizando lá no contorno. Eles sempre ficam históricos aqui das cores que você está utilizando. A gente vai colocar esse cinza aqui. Vamos pegar ele, duplicar. Para que a gente coloque a informação aqui, a informação da data, que vai ser 15 de novembro, 15 e 16 de novembro. Eu estou conseguindo lembrar de cabeça as informações, só que qualquer dúvida está aqui na minha anotação, tá? Está aqui no meu colo. Essa informação aqui, eu vou aumentar um pouco o tamanho dela. Então, se está 45, eu vou aumentar aqui para 50. Eu sempre gosto de ir com números fechados. 40, 45, 50. Acho que você traz uma harmonia maior, tá? Vamos aqui alinhar. Perfeito. E aqui a gente consegue subir um pouquinho mais aqui na posição. A gente consegue deixar mais ou menos aqui assim. Pronto. Vamos duplicar porque além da data, né? A gente precisa colocar a hora. Só que, veja, eu tenho duas opções aqui para duplicar. Eu tenho a opção para duplicar o texto do nome da igreja ou duplicar aqui a data e hora. Como eu mantei o data e hora para destacar mais ele, eu vou duplicar esse aqui de cima, que é o nome da igreja. Porque assim... Espera aí, acho que eu apaguei. Vou botar. Porque assim, eu já duplico com as propriedades que eu quero. Tamanho, a cor, tudo certinho. Vamos alinhar ele. Vamos aqui alinhar ao centro e lá embaixo. Perfeito. Dá dois cliques para que a gente altere e coloque as. 21. Vou botar dois pontos, zero, zero. horas. Perfeito. Vamos. Como está tudo maiúsculo, eu vou deixar tudo maiúsculo aqui também, que acho que vai ficar mais interessante. Pronto. Só que aí eu vou diminuir o tamanho, nesse caso. Vou deixar 40 e vamos aqui alinhar. Vamos alinhar aqui de forma geral. Perfeito. E depois a gente vai vir em posição subindo um pouquinho para deixar mais próximo aqui. Perfeito. Então, deixa eu revisar aqui se está tudo certinho, né? Live no Instagram, coloquei no Instagram live, para ficar maior live. Certo. 15 e 16 de novembro, as 21 horas, com a igreja. Aí agora tem os dois cantores. Eu botei os dois cantores, só que não tem identificação. Então, vamos identificar eles aqui agora. Duplicar aqui o nome das horas, que é menorzinho. Eu posso envolver com o dedo também, caso fique melhor para vocês. Dá dois cliques para poder editar ou você clica aqui no lápis lá em cima e bota no lápis de novo. Aí você pode editar. Eu vou colocar aqui Paulo. Será que eu consigo dar um boldo só em mim? Eu vou ver. Acho que dá. Paulo Neto. Pronto. Vamos dar um zoom aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. O espaçamento entre linhas eu vou deixar mais curto. O nome de pessoa eu vou deixar mais curto aqui assim. Perfeito. E na fonte vamos ver se dá para fazer um efeito aqui legal. Você está vendo que aqui em cima você consegue selecionar o texto. Eu vou selecionar esse texto só de baixo, só o Neto. e eu vou utilizar um bold mais fino. Eu acho que eu estou utilizando o black aqui. O black não. Estou usando o bold né. O Montessarra bold eu vou utilizar o Montessarra médio que é uma letra mais fininha que vai ser servir ali para o sobrenome. Vamos pegar aqui o espaçamento eu vou deixar cravado 15 perfeito. Daí eu vou fazer o que? Eu vou duplicar esse mesmo texto para fazer o nome da cantora aqui. Vamos pegar aqui e deixar nessa posição aqui. Pronto. Para alinhar os dois para os dois ficarem bem alinhados eu vou fazer o seguinte deixa eu botar logo o nome aqui esqueci o nome da mulher vou lembrar Midian Lima Lima Pronto. Vou dar o zoom aqui e já vi aqui que está passando o nome está maior então vamos vir no tamanho da fonte vamos deixar 35 30 vou deixar 30 perfeito. O espaçamento aqui eu vou deixar outro espaçamento entre linhas eu vou deixar espaçamento 10 perfeito. vamos deixar aqui agora a gente vai vir aqui no Paulo Neto e vai fazer a mesma coisa pegar a fonte deixar 35 ou foi 30 acho foi 30 vou ter que ir lá para revisar mas vou colocar 30 aqui e o espaçamento eu vou colocar espaçamento 10 pronto perfeito você está vendo aqui que a arte ainda é só o esqueleto você consegue fazer muita coisa então você viu que eu estou falando do negócio de espaçamento estou falando como você poder ter alinhamento como você ter uma dinâmica maior ou ter uma organização maior em questão de trabalhar com números cravados então todas essas macetas e ideias que você tem que aprender e não esquecer para que você consiga replicar em outras criações mas vamos seguindo aqui no tutorial para a gente continuar e finalizar nossa arte aqui que está ficando bem legal a gente vai alinhar esse nome aqui com esse nome então simplesmente só clicar aqui na caixinha de camadas clica aqui na opção seleciona os dois clica aqui em editar e vem aqui nessa opção de alinhamento então você vai alinhar os dois ao meio então você alinhando os dois arquivos ao meio eles vão estar retinho um ao outro da onde agora a gente vai dar um ok vai vir de novo na opção seleciona os dois vem aqui em editar mover aqui com o joystick vamos deixar aqui 5 e vamos alinhar aqui até chegar no ponto que a gente quer diminuir um pouquinho e descer um pouquinho perfeito então está bem alinhado um nome ao outro e tudo aqui a gente está trazendo um alinhamento para que a arte fique bonita não está tão grande um erro aqui mas esse é um erro que muita gente faz de deixar a informação muito próxima da borda então a gente vai fugir um pouco dela e eu aconselho você vir aqui no grid está vendo que agora começam a ficar umas linhas dividindo a sua arte então aqui você consegue ter um alinhamento legal se você clicar aqui nessa grenagem e clicar aqui nessa última opção ela vai aparecer a forma automática de linhas então eu vou colocar aqui 20 por 20 você fazendo isso vai gerar muitas linhas só que o que interessa para mim aqui no final é essa linha que é a última deixa eu tirar aqui para você poder mover você tem que clicar aqui aí quando sair essa seleção está cheio de bolinha quando sair essas bolinhas a gente pode clicar o que eu quero fazer eu vou dar um zoom aqui eu quero fazer com que esse texto fique acima dessa linha porque essa parte aqui vai ser a minha margem a minha margem de segurança para que não fique muito próximo da borda então o que eu vou fazer aqui eu vou clicar em camadas eu vou pegar o texto de horas aqui 20 horas eu vou vir aqui em opção e tá perdão vamos lá vamos clicar só nele horas agora a gente vai vir para cá vai vir em posição tira o pixel e vai empurrando aqui até alinhar ele ali a linha dele com a base da nossa a base com a linha com a linha de baixo né tipo deixa eu tirar o zoom aqui para você entender a gente vai deixar a base da letra em cima dessa linha para que ela tenha uma distância ideal da borda que ela não fique muito colada vamos dar o zoom aqui para a gente ver como está então tá show de bola aqui tá no espaço ideal vamos dar ok vamos clicar aqui no próximo que é a data vamos clicar em posição diminuir o pixel e subir também que a gente vai deixar cada um aqui em uma linha cada um em um quadradinho então a informação vai ficar bem dividida vai ficar bem legal vamos vir aqui agora no nome da igreja posição diminuir o pixel e vamos descer aqui pronto vamos tirar aqui clica na lupa e clica na porcentagem que não vai sair todo então você deixou mais dividido ali agora tá mais longe da borda só que o instagram aqui em cima ele não tá ele tá passando um pouquinho então a gente vai corrigir isso vamos pegar o instagram ó você vê que você não consegue mover quando você clica na tela porque ele tá o cabeado né mas você consegue mover quando você clica aqui você clica aqui nessas opções de joystick você consegue mexer então vamos lá clica no nome do instagram vai aparecer aqui a opção a gente vai descer um pouquinho ele isso pra ficar dentro da linha de segurança o instagram a gente vai descer também só que a gente já vai descer os dois juntos instagram não o nome live né vamos descer os dois juntos vir aqui em posição diminuir o pixel e vamos deixar ele mais ou menos aqui na metade do quadrado tá vendo da onde o de baixo também tem que estar na metade agora a gente vai mexer só no de baixo então que é isso aqui vamos ir em posição tirar o pixel e vai deixar na metade do quadrado também perfeito ó como você vê de modo geral ele começa a estar mais dividido a coisa fica mais interessante né eu tô vendo aqui que o celular eu posso até baixar um pouquinho então vamos fazer vamos lá selecionar aqui o fundo branco esse fundo aí tem uma surpresa tá vai ficar bem legal vamos clicar aqui no celular e nos outros notores mais os nomes né dos contores já tá alinhado também pronto e aqui em edição joystick e vamos botar a regra pra gente saber que vai descer aqui até o celular ó a gente vai deixar o celular aqui embaixo dessa linha tava aqui em cima a gente vai deixar a gente vai deixar aqui embaixo a gente vai deixar o zoom pra ver de modo geral a gente pode até baixar mais um pouquinho porque ó ele ficou passando um pouquinho aqui e aqui ficou quase topando então ele tá bem centralizado bem alinhado então é muito importante você entender esse negócio de linhas porque aqui você vai trazer um ar de mais profissional tá então pronto pra gente continuar com esse ar de profissional a gente vai começar a trazer tonalidade pra essa arte porque ela tá sem tom tá sem cor então como a gente vai fazer pra acrescentar esse coro aqui a gente vai utilizar uma ferramenta que eu gosto muito tá da própria Adobe né uma ferramenta in nomeada que é a Adobe Color ela é um navegador mas eu já desci salvo aqui como se fosse um aplicativo é um atalho né eu clico nela ela vai pro site vai entrar no site da Adobe Color eu tenho várias opções aqui ó de combinação de cores então você vai ver aqui que uma das cores tem uma bolinha com uma seta branca que no caso é essa aqui então essa é a cor raiz quando eu escolher onde ela fica ela vai me dar os tons análogos dessa cor só que eu quero escolher a Trid então eu vou pegar essa cor que é a principal e vou trazer com um tom um pouco mais rosado um rosado um pouco mais alaranjado também deixa eu ver aqui isso mais ou menos aqui assim pronto então eu chegando aqui você vê que ela me deu esse rosa já me deu um azul deu um amarelo são cores que eu posso fazer um contraste tipo utilizar na mesma arte que ela vai responder a teoria das cores vai ficar bem legal e bonito vamos clicar aqui para apenas copiar esse código caso você não saiba o Pixelab recebe códigos também vai ficar bem legal vamos escolher aqui uma das opções para colocar a cor amarela quase errei o nome da cor é rosa vamos seguindo aqui a gente vai escolher a data a data a data porque é algo importante para chamar a atenção a gente vai colocar essa tonalidade na data para ela chamar a atenção então a gente vai vir aqui na opção cor vai clicar aqui no mais você tem a opção do conta gota e tem a opção da canetinha conta gota canetinha na canetinha você vai ter o código aqui em cima onde você vai poder apagar o que está aqui e colar o atual sem um asterisco pronto você dá o ok ele vai capturar a mesma cor que o site lá que deu então é muito legal trabalhar com aquele site lá porque você já vai fazer toda uma combinação com as cores então vamos lá onde eu posso botar mais cores posso colocar cor no instagram e posso colocar cor aqui nas horas então vamos pegar aqui uma cor diferente vamos pegar esse azul aqui que é mais escuro cliquei nele clica aqui no código vamos selecionar copiar o código vamos procurar aqui agora o nome instagram vamos vir na cor no maisinho canetinha seleciona aqui e cola o código novo sempre tem que clicar aqui no check que aparece do lado então ok e a cor ela já está aplicada muito legal agora veja como a gente já colocou a cor uma vez ela vai ficar aqui no recente veja como se for vir aqui no cor vai ter as recentes que eu acabei de utilizar aqui no caso é o rosa e a azul é o azul quase verde então vamos usar esse azul aqui então ficou ali live no instagram as cores estão bem divididas estão bem neutras agora esse tom aqui esse quadradinho aqui a gente vai fazer um efeito legal então vamos lá vamos bloquear aqui vamos tirar a visualização tá você clicar nesse olhinho aqui você tira a visualização então vamos tirar a visualização de tudo aqui para que a gente trabalhe agora com esse retângulo esse retângulo eu vou dar uma cor a ele vamos clicar aqui cadê vamos clicar no retângulo eu vou dar a cor aqui por fora você tem como dar a cor aqui por dentro na edição só que eu vou vir aqui por fora vou dar uma cor nele a cor vai ser esse verde certo agora eu também vou duplicar o ele vou duplicar para que tenha dois elementos dele mesmo e vou alinhar ele aqui acho que não preciso da régua não vou alinhar ele aqui assim vou dar outra cor para ele agora nesse momento dessa cor de rosa para que eu consiga alinhar bem se ficar muito difícil você alinhar no dedo vai na opção de ver o clique aqui posição número em pixel que assim você consegue ter uma maior precisão pronto está bem alinhadinho aqui acho que só preciso um pouquinho para o lado mas tentando passaria mas eu vou corrigir pronto agora veja só presta atenção esse rosa ele vai aqui por cima ele vai para trás do nosso verde a gente vai voltar aqui para a internet e vai no site for pick é o site que eu falei que você pode baixar textura pode baixar vinheta várias imagens que você consegue baixar aqui e a imagem que eu vou baixar vai ser uma imagem de campo campo vamos pesquisar bom várias imagens aqui vamos pegar essa aqui vou selecionar e vou baixar você pode baixar assim ou você pode baixar com o botão da outra onde a resolução vai vir muito boa como a gente está fazendo com o Instagram que é uma peça pequenininha você consegue baixar assim agora se você for fazer uma arte para vamos supor com banner então algo que seja maior aí você tem que fazer o download por esse botão aqui vamos aqui vamos abrir essa imagem porque eu vou jogar ela lá para a nossa pasta abrir o botão eu vou colar ela para a nossa pasta aqui do pendrive eu tenho um pendrive aqui nas minhas mãos talvez você já vem não vai ver agora tem um pendrive aqui no celular então eu salvo todos os arquivos aqui nesse pendrive eu vou fazer um vídeo depois para vocês falando sobre ele muito, muito bom vamos voltar aqui para a nossa concentração cadê o Pixel Lab, perfeito agora eu vou fazer o que? eu vou pegar aquele que estava na frente o retângulo verde e vou apagar ele porque eu quero trabalhar com esse vermelho primeiro da onde a gente vai vir aqui na opção de cor e a gente vai tirar a cor e vai deixar branco mesmo porque ao invés de cor a gente vai aplicar uma textura nele então vamos aqui, textura imagem e a gente vai procurar a imagem que a gente acabou de baixar que foi essa aqui e vamos colocar no nosso fundo ela está um pouco cortada ali mas é só você aumentar aqui a escala ela preenche bem tá? então aumenta aqui a escala vai preencher bem o sol está ali eu posso crescer um pouco mais para o sol sair mas acho que está bom assim perfeito eu posso dar uma estricada aqui caso eu queira mas eu vou deixar assim mesmo de modo geral vamos ver se a gente consegue tirar aqui a saturação a gente não consegue tirar a saturação dessa imagem sozinha eu tentei tirar a saturação aqui mas eu não consegui porque essa imagem ela está com uma textura então quando eu tiro a saturação eu tiro a saturação do objeto aí a gente precisa agora transformar essa textura com o objeto em apenas uma imagem então a gente vai renderizar a imagem como a gente faz isso? é bem rápido e bem prático a gente vai vir aqui adicionar um novo texto aí a gente vai deixar aqui em cima deixando aqui em cima então a gente vai jogar para trás agora veja só por que a gente vai jogar para trás? para que ela não seja mais visível porque você não está vendo mais o texto agora a gente vai clicar aqui em opção vamos selecionar o texto que não está visível mais aqui esse fundo esse fundo aqui é o retângulo quadrado o retângulo branco com a imagem de textura agora a gente vai vir aqui e vai mesclar então a gente mesclando os dois esses dois elementos acabam sendo só um da onde agora essa imagem você consegue mexer na saturação dela por que? ele não é mais um objeto inteligente com uma textura dentro ele passa a ser agora apenas uma imagem então você consegue trabalhar ali na textura e consegue também fazer a opacidade coisa que a gente não conseguiria antes então vamos deixar aqui na opacidade deixar mais ou menos aqui assim e vamos agora ativar os outros elementos que tínhamos que um deles aqui era esse tom verde pronto, perfeito vamos descer aqui descer essa imagem para que ela fique junta vamos lá clica aqui pega no canquinho para que ela fique junta aqui com essa pronto você percebe que está um campo mais verde quando a gente começar a colocar as informações para aparecer você vai ver que vai ficar mais interessante vamos colocar aqui descer a usar descer a usar ó começou a ficar mais interessante né esse texto aqui do Paulo Neto e a a mídia vai ter que ser branco por que não está tendo contraste aqui só que antes a gente vai controlar a opacidade dessa imagem aqui até ficar um tom que a gente gosta de mais então vamos aqui na verdade ela está até bom eu tenho que tirar a opacidade é aqui desse retângulo de baixo para que ele pegue um pouco da textura lá do papel pronto assim assim vai ficar melhor vamos botar aqui se eu tenho que está gravado perfeito agora vamos clicar aqui no texto do Paulo Neto vamos vir em cor e vamos deixar a cor branca para ver se é melhor a gente tirar um pouco da opacidade desse branco então vamos entrar aqui e tirar um pouco da opacidade vamos aumentar um pouco mais vamos tirar a opacidade aqui por fora aqui vamos deixar assim 85 aqui perfeito vamos clicar aqui no Medium vamos vir aqui deixar branco e a opacidade 85 porque eu gosto de sempre trabalhar com números cravados assim porque é mais fácil de lembrar porque números é números cravados é mais fácil do que lembrar em números bagunçados então vamos tirar aqui o zoom para a gente poder ver de uma forma geral muito mais interessante esse nome Lives aqui ele está aparecendo ali atrás ele não deveria aparecer e para que a gente resolva isso a gente vai fazer aqui assim veja só no macete aqui outra coisinha que você tem que aprender por isso eu digo quando você aprende quando você aprende a como fazer os efeitos você traz isso para outras artes até então só está trabalhando com chapada a gente vai trabalhar agora com degradê degradê esse degradê a gente vai colocar aqui do verde vou botar um verde cana para uma cor transparente a gente vai subir aqui a gente vai deixar daqui para cá só que a gente vai subir mais para cá vai deixar mais próximo do outro e vai deixar a cor sólida vindo de baixo porque aqui vai ficar mais real o que a gente quer fazer veja só pronto a minha intenção aqui agora é mesclar esse segundo live então preciso saber qual é o segundo live é esse aqui pronto eu preciso mesclar o segundo live com degradê então vamos mesclar agora esses dois elementos passaram a ser uma imagem só e depois de juntar os dois eu vou aplicar um efeito de remover uma cor então apagar a cor selecionei aqui o bitão de habilitar vou pegar aqui o conta gota e vou selecionar o verde da onde ele vai apagar tudo que tem o verde eu posso aumentar a tolerância e ele vai começar ali apagar a cor verde e apagar o nome live também então você vai ter essa leveza aqui que faz esse efeito ele pega a cor sólida do live e deixa um degradê meio que se apagando você pode até deixar aqui assim deixar menos você vai ver que está um pouco enverdeado ali você consegue resolver depois vindo aqui na cor habilita aqui e bota aqui o tom cinza então você já percebeu que já fez um efeito diferente aqui na ponte então vai aprendendo cada efeito desse que você vai levar para as outras versões para que você tenha uma criação bem mais interessante aqui a gente tem que arrastar para trás vou deixar junto com o outro live para que a gente tenha uma arte toda organizada pronto perfeito então está no instagram a gente consegue colocar aqui alguns efeitos vamos colocar esse efeito de pontinhos esse efeito de pontinhos você também baixa lá no free pick eu vou até te mostrar aqui como você pode baixar só diminuir aqui para botar aqui você consegue aplicar uma cor nele vamos aplicar essa cor cinza se você for lá no free pick e colocar aqui pontos o free pick é muito bom eu vou fazer um vídeo depois só falando dele também pontos aparece aqui várias imagens várias imagens de pontos e caso tipo esse pontinho aqui é um pontinho azul e tem um fundo cinza é só você aplicar aquele efeito de remover uma cor é você remove o cinza aí vai ficar só as bolinhas então aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer a arte aqui já está bem trabalhada bem finalizada quando você vir aqui no sketch você vai ter duas opções vai ter a opção de salvar como imagem salvar aqui para vocês verem salvar como imagem e tem a opção de salvar o arquivo tá quando você salva o arquivo eu vou salvar aqui a alteração filha tinha salvo né agora quando você fecha tudo fechei tudo abrir o aplicativo de novo clicar aqui nos três pontinhos você consegue ter acesso a essa arte totalmente editável o bom do pixelab é isso que você consegue salvar o arquivo em modo PLP que é a extensão dele e aí você salva e consegue editar quando você quiser então você pode começar hoje um pouquinho parar editar depois e é isso cara acabamos aqui é um conteúdo realmente muito denso porque o meu objetivo não é só assinar a arte que está na capa desse vídeo o meu objetivo é que você aprenda todos os efeitos que foram necessários para que você consiga fazer essa arte que está na capa e assim você vai levar todo esse conhecimento para o resto da vida e para as suas próximas criações para que você tenha um relacionamento um pouco mais direto comigo é muito simples só me seguir no Instagram que vai estar aqui embaixo e para você continuar com mais aulas como essa é só se inscrever no canal e para as suas próximas e para as suas próximas e para as suas próximas